Boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara, quero cumprimentar os vereadores que ainda estão aqui presentes, cumprimentar todos os profissionais aqui da casa. Nós já passamos para a última fase da sessão, momento dos temas livres, em que os vereadores podem expor os seus trabalhos da semana. E eu quero iniciar falando sobre o Agosto Lilás. Nesse mês, nós fazemos uma ampla reflexão sobre a violência doméstica ou familiar. Então, você que está passando por algum problema, denuncie, faça questão de colocar os números, procure apoio, conte para alguém de sua confiança, busque auxílio. E hoje foi um dia especial, que nós também votamos um decreto legislativo de autoria da vereadora Maria Amélia, criando a Procuradoria Especial da Mulher aqui. Então, a Câmara Municipal faz a sua parte em discutir e quebrar esse tabu de violência doméstica, violência contra a mulher. Entrando em algumas questões ligadas à cidade diretamente, aos problemas que nós enfrentamos, com muita alegria, eu tive uma solicitação atendida para que alguns leves locais de entregas voluntárias fossem abertos aos domingos, no Alto de Santana, no Flórida e no Santa Maria. Então, eu agradeço a administração municipal, agradeço a sensibilidade da Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa da Claude, que é comandante da pasta, porque há bastante tempo nós identificamos que face à economia ruim do país, ao número de desempregados, muitas pessoas estavam indo aos finais de semana na porta dos leves para recolher qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto, para receber doações, e virou uma prática. As pessoas levarem, colocarem qualquer entulho, móveis na porta dos leves, com eles fechados, atrapalhando o passeio público, interferindo no calçamento, trazendo até mesmo um odor desagradável para os moradores ao entorno. Então, fui cobrado muito, fiz o pedido, e a administração vai passar a abrir esses leves aos domingos. Então, nós temos aí uma arte confeccionada, com relação a essa solicitação atendida, não sei se já passou, vou pedir para que coloque novamente, só para as pessoas fixarem o horário das 8 às 15. Então, passou das 15 horas, também não adianta. Então, vamos nos organizar, enquanto sociedade, para a gente fazer a nossa parte. Entrando no tema servidor público, nós recebemos, eu fiz um pedido de informações quanto ao piso salarial do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias, porque o governo federal estabeleceu um piso salarial diferente do município. Esse recurso, a gente chama de um recurso carimbado, que ele vem direcionado para esses profissionais. E eu fiz um pedido de informações, todo mundo sabe que eu sou o único servidor de carreira aqui na casa, continuo trabalhando em horário reduzido no Instituto de Previdência, cuidando de pensões e aposentadorias, mas me envolvi nessa causa. E nós recebemos, no dia de ontem, o projeto vindo do Executivo, do Prefeito, já adequando o piso salarial dessa categoria, dessas duas categorias, com dois salários mínimos e retroagindo o pagamento a maio. Então, esses profissionais, depois de aprovada a legislação, vão receber os retroativos. Falando um pouquinho sobre envolvimento e articulação política, eu sou muito grato a uma pessoa que tem olhado para Jacareí com carinho e enviado muito recurso, muito dinheiro para a cidade de Jacareí. É o deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, foi ministro, uma pessoa que tem larga experiência e um conhecimento de Brasil sem igual. Então, Marcos Pereira, através do nosso mandato, tem olhado para Jacareí e destinou R$ 500 mil para assistência social, R$ 300 mil para a gente reduzir as filas de cirurgias eletivas, como cataratas, cirurgias ginecológicas e tantas outras. Mas, recentemente, até foi no dia do aniversário da minha mãe, estávamos em recesso, foi no dia 2 de julho, recebi o comunicado do chefe de gabinete, do deputado, o Diego Polacchini, falando, vereador, mais um pedido foi atendido. Então, mais R$ 500 mil, recurso do governo federal, destinado por emenda do deputado federal Marcos Pereira. Então, essa informação de utilidade pública é recurso que está vindo para cá. R$ 1,3 milhão já destinado pelo deputado. Então, muito obrigado, deputado. E eu quero falar de três, de seis projetos que eu protocolei no dia de ontem. Então, passei um longo período de estudos e pude apresentar esses seis projetos aqui na administração da Câmara Municipal. Vai passar ainda pelas comissões, mas estou muito feliz. Ontem foi um dia bacana, um dia de comemorar lá no gabinete. Eu agradeço a minha equipe porque a gente não faz nada sozinho. O primeiro projeto que eu quero destacar aqui com vocês está ligado ao meio ambiente, para a gente ter um tratamento de solo adequado. Eu não quis colocar a palavra que está no projeto, é uma palavra difícil, o necrochurume. O que é o necrochurume? São os detritos provenientes de cemitérios. Só que nós precisamos dar um tratamento adequado para ele, para o necrochurume, para que ele não interfira no lençol freático. O lençol freático é responsável pela qualidade da nossa água também. Então, vocês percebam que tem um efeito cascata. Se a gente, como gestor, não cuidar disso nesse momento, a gente pode impactar as futuras gerações. A água é muito preciosa. E nós temos que olhar para os nossos cemitérios de forma diferente, visionária. Nós temos que adequar os cemitérios. É uma longa discussão que eu espero fazer parte, junto com o Poder Executivo, para a gente buscar alternativas. O segundo projeto, já voltado à valorização do servidor público, fala sobre jornada diferenciada para servidores que têm filhos deficientes. Isso já foi aprovado em alguns municípios. E nós temos que ter sensibilidade com essas pessoas, que necessitam de um pouco mais de tempo, às vezes, para levar o filho para o médico, para levar o filho para um tratamento. Então, apresentei esse projeto. Em breve, a gente vai poder detalhar um pouco mais. desenvolvimento econômico, terceiro projeto. Estamos em uma fase de discussão do plano diretor. Então, há bastante tempo eu ouço falar quanto à ausência de uma lei estabelecendo o condomínio de lotes. Conversei com advogados, com engenheiros, com arquitetos, com empreendedores da cidade de Jacareí. Então, fiz uma lei em várias mãos, com várias mãos. Uma lei muito bacana. Espero ser acolhido aqui nessa Casa de Leis e a gente ter essa legislação tão importante aprovada. O quarto projeto, pode passar? Cultura e educação. A criação do pipódromo. Nós já temos em Pindamonhangaba, em alguns municípios aqui do Vale, no Rio de Janeiro. O que seria o pipódromo? Todo mundo sabe que uma das brincadeiras, principalmente no período de férias, é a pipa. Mas quantos acidentes nós temos ocasionados pelo mau uso de pipa? Um serol e uma série de coisas. Mas cabe a nós, do poder público, a gente direcionar um espaço adequado para que esses praticantes possam, com tranquilidade, soltar pipa. Vai chegar aí no final do ano os ventos. Eu sempre fui apaixonado por pipa e acho que nós precisamos dar atenção até mesmo, não só aos praticantes, aos profissionais que trabalham, como é o caso do Tuta, lá do Santa Marina, Cidade de Salvador, Santa Marina, que emprega dezenas de pessoas e ele vende pipas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Então eu discuti esse projeto com muitas pessoas, inclusive com o secretário de Planejamento, de Governo e Planejamento, com o Celso, que já sinalizou a possibilidade do pipódromo de ser instalado lá no Morro do Cristo. Então eu já estou antecipando aqui. E por fim, duas homenagens, dois reconhecimentos, justos reconhecimentos. Uma, Dona Catarina, Dona Maria Catarina, avó do meu amigo, Rodrigo, Giovanni, e Aninha Bruni. Dona Catarina ajudou demais ali na região do São João e aonde ela estiver, tenho certeza que ela está feliz com essa homenagem que iremos fazer. E assim como o Seu Nelson, saudoso Seu Nelson, quem é do pedal, eu que sou ciclista e todo final de semana estou pedalando aí com os grupos de pedais aqui da cidade, sabe que o Seu Nelson foi um ícone, uma referência para todos nós e vai ser a primeira vez que nós vamos conseguir denominar um espaço dentro de uma ciclovia com o nome de uma pessoa tão importante para o esporte. Obrigado, técnica. Vou colocar só os meus contatos para finalizar. Esse primeiro telefone é o nosso WhatsApp. Estou sempre à disposição, junto com a minha equipe, com a minha assessoria. Só mais um minuto, Sr. Presidente, para poder te ajudar, para poder te auxiliar nos problemas que o município enfrenta. E vou pedir para que coloque a frase de hoje, paciência no presente, fé no futuro e alegria no realizar. Estou muito feliz por estar realizando grandes conquistas, apresentando projetos que vão impactar na vida das pessoas. E finalizo dando os parabéns a todos os advogados, em nome do Dr. Luiz Flávio, vereador aqui também nessa casa, da Mirta, do Wagner Bacro, de outros profissionais do direito. E aos pais, que domingo seja um dia muito especial para todos nós. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira.